Música Pai, vim conhecer tua morada Me renovar na tua proteção Vim seguindo teus passos pela estrada Com a alma no olhar, chapéu na mão Meu sangue tem o sangue dos caudilhos Meu mundo foi o lombo de um cavalo Mas esse mundo novo é dos meus filhos E sendo o pai, bem sabes do que falo O homem por ser livre criou asas E fez da liberdade uma prisão Tá tudo errado, pai, caiu a casa Por isso eu vim te abrir meu coração Me ajuda, pai, quero criar meus filhos Do jeito que meu pai criou a mim Me ensina a vencer tantos empecilhos E acreditar no certo até o fim Que a força da verdade ainda vale Do jeito que valia lá de onde eu vim Pois temo que meu filho um dia fale Verdades mudam, pai Não é assim